Ok pessoal, vamos continuar aqui o nosso curso de Arduino Enquanto chove lá fora, uma barbaridade aqui em Tocantins, rapaz, chove que tá louco O que tu acha dessa chover aí, Gustavo? Fortes Fortes? Então tá bom Então é o seguinte pessoal, a gente vai dar continuidade aqui ao nosso curso Vamos ver então agora uma coisa nova aqui Trabalhar então com infravermelhos, tá certo? Então é interessante que a gente tenha a possibilidade de usar esses controles remotos aqui Qualquer controle remoto que você tiver na sua casa, aqui em Tocantins Eu roubei aqui uns controles remotos que eu teria emprestado pra eles, pra gente trabalhar Eu também já tinha comprado um kitzinho, certo? Eu já tinha comprado esse kit aqui, certo? Que já tem então aqui o controle remoto, tem o receptor, tem algumas coisinhas que eu vou explicar pra vocês aqui Já tinha comprado um outro kit aqui, nem sei de onde que eu comprei esse cara aqui Também tem um outro receptorzinho Esse cara aqui eu comprei separado também, enfim Quando eu vi eu tinha um monte de coisas aqui pra infravermelhos Tá ok pessoal? Então isso aqui vai ser muito útil, já vou explicar pra vocês aqui Só pra explicar um pouquinho do que é o infravermelho Então ele é uma radiação de energia com uma frequência inferior à nossa sensibilidade nos olhos Por isso que a gente na verdade não consegue enxergar Se você apertar aqui ó, vou pegar aqui um infravermelho Ó, você tá vendo ali que você tá enxergando ali? Vocês tão enxergando Eu tô olhando por cima do celular e não tô vendo Gustavo, tá vendo aqui? Não né? Não aparece Só vocês que tão vendo pelo celular aqui Você consegue enxergar então Esse infravermelho Por isso que então ele não é A gente não consegue enxergar Se fosse a gente comparar isso aqui com o som Certo? Mesmo que a gente pode Ver as frequências A gente não pode ver as frequências do som A gente sabe que elas existem Porque a gente consegue escutar Certo? Aqui a gente não consegue visualizar Certo? Então portanto o infravermelho é uma radiação Que haja uma frequência além Da nossa capacidade de visão humana Humana, certo? Ou invisível nas suas olhos Só que ela pode ser vista então Por telefones e celulares Então qualquer um que você pegar aqui E apontar aqui Ó, você vai conseguir Visualizar Deixa eu pegar o melhorzinho aqui Olha só Bom Esse aqui não ficou muito bom A visibilidade aqui Acho que esse é melhor Esse aqui é melhor? Obrigado Gustavo Olha lá, tá vendo ali? Dá pra ver, né? Ok Ah, tudo bem Então pessoal É interessante que vocês Podem trabalhar com isso daqui E é o que nós vamos estar mostrando Nesse curso, tá ok? Na verdade o que é pessoal? Esses controles remotos Eles têm tornado a nossa vida Muito mais fácil hoje em dia, né? Hoje em dia as pessoas De maneira geral São muito sedentárias São completamente sedentárias Na maioria das pessoas E isso piorou ainda mais Com essa maldita história Do controle remoto, né? Porque hoje em dia as pessoas Não levantam do sofá Nem sequer para ligar a televisão Tocar o canal Aumentar o volume Ligar o som, etc Então realmente os controles remotos Eles vieram pra facilitar A nossa vida Certo? Então através disso aqui Pessoal Eu vou ensinar a vocês Como fazer pra Sei lá A gente pode fazer qualquer coisa Desde acender uma lâmpada Ligar o motorzinho Certo? Ou até mesmo Através do Arduino A gente acender Ligar uma televisão Pode fazer muita coisa Eu tinha comprado Eu tinha comprado esse kitzinho aqui Certo? Que ele vem com O receptorzinho Já vem aqui com 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 Tudo que eu preciso Pra mim estar Fazendo Brincando Na verdade o pessoal O jeito é brincar Tá? Aqui dentro tem um Chaveirinho aqui de controle Tem uma bateriazinha Tem receptores Tem LEDs e R Tem alguns resistores Eu vou começar então Pedir pro Gustavo aqui Só segurar pra mim aqui Mostrando aqui Essas imagens Certo? Eu vou abrir esse cara aqui então Pra gente começar A trabalhar com ele Eu vou esconder isso aqui um pouquinho E vamos começar a trabalhar com isso Vou pegar esse aqui pessoal E na verdade a gente vai usar todos eles Tá? Estou abrindo isso aqui Ok Certo? Então aqui nós temos Mais um né Tem tantos aqui Mais um Aqui nós temos Alguns resistores Certo? Aqui nós temos então Deixa eu abrir aqui Opa! Então pessoal aqui nós temos Uma pilhazinha Temos aqui uns IEL de LEDs E temos aqui Dois resistores Tá ok? Então isso aqui que a gente vai Estar trabalhando aqui pra vocês Nesse curso Tá ok? Nós temos outros aqui Deixa eu jogar isso aqui pra cá Em algum lugar Só não problema Perder isso aí né Gustavo? É Certo? Temos a bateriazinha aqui Deixa eu já Será que eu consigo botar esse trem aqui? Já vou botar essa bateriazinha aqui também Será que tá errado? Acho que tá né? Virado Será que tá virado? Mas que troço rapaz Gente A gente tem a esquina Aí consegue ver Gustavo? Ele faz ou não? Não dá pra ver Mas ele faz ou não? Deixa eu ver Pera aí Calma Ah Não aconteceu nada Talvez eu não tenha virado Bom Depois eu vou testar ele aqui Certo? Aqui pessoal Nós temos um outro modelinho Aqui Temos um outro Preceptorzinho Aqui Eu comprei também Esse modelinho aqui Certo? Tem esse cara aqui Também pode ser utilizado Esse modelinho aqui Tá? Então Qualquer um que você for utilizar Ele vai funcionar Tá certo? Então Agora nós temos uma formatura Né Gustavo? Pra ele E na volta Amanhã Eu vou dar continuidade Estão mostrando Isso aqui pra vocês Tá certo? Um grande abraço Até mais Obrigado Gustavo Tchau Da noite